e você já teve paralisia do sono não apostou me cuidado viu no vídeo de hoje eu te explico o que é a tão falada paralisia do sono e qual foi a minha experiência Oi gente o meu nome é Bruno sejam bem-vindos ao meu canal no vídeo de hoje eu vou falar o que é a paralisia do sono bom gente a paralisia do sono é uma incapacidade temporária de se mover ao adormecer ou ao acordar ao ao acordar bom isso ocorre com no mínimo no ano com duas milhões de pessoas gente isso é uma coisa natural não tem tratamento porque isso acontece comigo com qualquer pessoa é por mais que as pessoas que eu levei para o lado sombrio macabro gente isso não é uma coisa tipo a nossa corre de outro mundo coisa sobrenatural a ciência explicou já isso gente é uma coisa mais natural do que vocês imaginam sim a ciência explicou o que a ciência não explica né o que seríamos de nós sem a ciência para poder explicar algumas coisas mas o que acontece você sabe que antes da gente fazer qualquer coisa nosso cérebro transmite para o nosso corpo né porque ele é ligado nosso corpo até piscar gente para a gente piscar quando a gente pensa que vai piscar a gente já tem piscado sabia não porque é uma coisa tão ligeira uma coisa natural do nosso corpo que só quem sabe explicar é deus né eu tenho que olhar para a câmera porque eu tô olhando para aqui tem que aprender mas o que acontece a gente para quem não sabe o nome como eu já disse não nosso corpo é ligado guarda isso na cabeça porque no decorrer do vídeo tudo vai se encaixar lembra aquele negócio nosso corpo transmite tudo para o nosso cérebro o nosso cérebro transmite tudo para o nosso corpo como vocês sabem né antes da gente fazer as coisas a gente raciocina e depois faz pois bem isso a paralisia do sono acontece porque nós temos quatro fases do sono que é sono leve fase um sono sono leve fase dois sono profundo fase três e sono or e m que isso é uma sigla em inglês que significa rápido movimento essa última fase do sono é aquela gente que quando a gente tá perto de acordar que acontece mais ou menos de quatro horas às cinco da da manhã mas isso pode acontecer em qualquer momento gente não tem no seu cochilo da tarde porque tem gente gosta de dormir à tarde né aí isso pode acontecer também a tarde vai depender mas na maioria das vezes acontece quando você tá precisar acordar e é isso é uma coisa natural gente se você não teve algum momento da vida você vai ter viu pode se conformando gente lá e mas por mais que assim se tente explicar algumas culturas dizem que isso realmente é algo sobrenatural tipo na China eles dizem que é um monstro que sobe em cima de você ele sufoca mas hoje eu vou falar do lado científico nem vou falar do lado sombrio não porque vamos lá para o lado científico mesmo o que acontece gente a ciência diz que quando você está precisar acordar o primeiro que acontece o nosso corpo nessa última fase do sono ele está imóvel porque caso a gente esteja sonhando com alguma coisa muito pesada tem um pesadelo a gente não vai cair da cama não vai ficar sonâmbulo que a gente fica sonâmbulo isso não vai acontecer porque nessa última fase do sono o nosso músculo se contrai e a gente não consegue se mexer não consegue sair da cama só se a gente acordar né mas nesse acordar o que pode acontecer se você acordar rapidamente às vezes o seu cérebro não consegue transmitir para o seu corpo que você já está acordado ou seja por mais bizarro que pareça o seu cérebro acorda primeiro e o seu corpo fica imóvel porque não dá tempo do seu cérebro transmitir para o seu corpo que você está acordado aí você fica lá na cama não consegue chamar ninguém não sabe se está acordado se está dormindo e o que acontece você tem aquela sensação de que você está sendo vigiado gente é horrível né para quem já teve tem a sensação de que tem alguém alguma presença demoníaca no seu quarto tem a leve impressão de que tem alguém em cima de você sufocando gente falta de ar e entre outras coisas né não consegue se mexer não consegue chamar ninguém só consegue raciocinar o que foi que aconteceu comigo senta que lá vem história isso aconteceu acho que há uns 11 ou 12 anos atrás e você não me pergunte como é que eu consigo lembrar a gente porque eu acho que eu tenho um um chip de memória na cabeça um cartão de memória na cabeça porque eu consigo lembrar de tudo é nem assim tem pessoas que consegue lembrar e o que acontece essa carga aqui da minha vó ela era bem simplesinha eu nesse tempo dormia no sofá que ficava bem além é até estranho falar isso bom gente como eu era criança eu não entendi dessas coisas se era para exigir ou nunca que era eu sei que eu estava deitado e o que acontece eu estava tendo um sonho meio estranho que eu não lembro o que era mas eu lembro que eu tive uma leve impressão de estar tipo como eu estava dormindo para cima eu tive uma leve impressão de que eu estava levitando e eu sem entender nada né e eu lá acordado eu não sabia se eu estava acordado se eu estava dormindo lembrando gente eu acho que isso era a paralisia do sono porque não tem condição de um ser humano levitar né a não ser que eu fosse algum bruxo que eu não sou né ou alguma outra coisa mas eu lembro gente que foi uma coisa bem sobrenatural bem paranormal e eu tava tipo levitando assim e eu tentando chamar minha vó chamar alguém não conseguiu o que aconteceu na hora que eu pensei que eu raciocinei que eu disse jesus me ajuda eu disse sem pensamento viu gente eu não consegui falar não na hora que eu pensei jesus me ajuda eu lembro que eu bati minhas costas no sofá ah o que que aconteceu no outro dia sim aí eu continuei né fui dormir porque eu era criança não entendia de nada pra mim era uma coisa natural ah o que que acontece no outro dia eu fui dizer a minha vó ela nem tchum ela nem falou nada ela disse que eu tava ficando era doido mas eu não sei gente o que era viu eu sei que tem gente que acredita nessas coisas sobrenatural eu acredito e ao mesmo tempo não acredito eu sou daquelas pessoas que tipo vou não mais ou menos né mas eu acho que isso foi paralisia do sono e eu tive uma como eu posso dizer uma crise de alguma coisa porque isso acontece gente com qualquer pessoa não tem uma explicação eu posso estar aqui agora posso começar a alucinar posso pensar que tem alguém ali sem ter ou qualquer coisa pensar que tem alguém me vigiando embora não esteja eu acho bom mas é isso espero que vocês tenham entendido gente o que é paralisia do sono para quem não sabe para se evitar paralisia do sono por mais que seja uma coisa natural a maioria das pessoas que têm é as pessoas que têm narcolepsia aí isso é constantemente no caso deles é uma exceção à parte porque eles têm que fazer tratamento tomar alguns medicamentos e passar no médico algumas vezes mas pra quem não tem e tá tendo paralisia do sono constantemente eu indico vocês a procurar um médico porque isso não é nada natural gente ai lá vocês vão fazer o exame vão ver o que é que é porque não é natural se você tem tipo uma vez no mês uma vez ali é uma coisa mas se você tem todo dia até naquele seu pequeno cochilo da tarde se você tem toda tarde quando você vai ter um cochilo você tem paralisia do sono não é nada natural você procura um médico e para se evitar paralisia do sono quem não tem narcolepsia você tem que fazer vários cortes como por exemplo tirar o uso de aparelho celular constantemente televisão demais também pode causar a insônia chocolate em excesso a cafeína também causa isso alguns medicamentos gente parem de ficar tomando remédio sem estar com nenhuma dor tem gente que pega e tipo ah eu vou ter dor de cabeça não sei quando gente ninguém sabe quando é que vai ter dor de nada não aí antes de ter já tá tomando tem gente que tem esse vício tipo ai eu acho que hoje eu vou ter dor de cabeça eu vou tomar logo tal remédio para não ter não façam isso que isso é errado gente prejudica a saúde aí quando vocês vão ver depois vocês estão tudo entupido de remédio e se vocês já passaram por isso contem aqui nos comentários gente porque é muito bom eu saber se vocês já passaram por isso ou não dê um like no vídeo se inscreva no canal gente não custa nada é dois segundinhos vocês curtem se inscreve no canal porque isso me ajuda muito e ajuda a eu descobrir se vocês realmente estão gostando do conteúdo que eu estou trazendo aqui porque eu vou trazer mais coisas assim mais sombrias essas coisas assim e é isso gente se inscreva é dois segundinhos me ajuda bastante porque assim eu vou saber se vocês realmente estão gostando dos meus vídeos e se o assunto que eu estou trazendo aqui é importante e não se esqueçam de jeito nenhum de comentar aqui embaixo se já aconteceu paralisia do sono com vocês e se não aconteceu não se importe porque vai acontecer uma hora ou outra não tem como fugir e é isso gente espero que vocês tenham gostado compartilhe com a vizinha com colega com qualquer pessoa gente o importante é compartilhar porque às vezes algum conhecido de vocês teve isso vocês não conseguiram explicar o que era e hoje eu trouxe aqui esse vídeo para conseguir explicar o que é paralisia do sono é algo natural gente isso acontece com qualquer pessoa e é isso compartilhe porque pode ajudar eles a descobrir o que é assim como eu não sabia o que era agora eu sei bom espero que vocês tenham gostado do vídeo eu encontro vocês sábado que vem até o próximo vídeo fui eu encontrei eu Students o